Olá! Bem-vindo ao Houses e Relax! No vídeo de hoje, vamos ver uma casa de madeira com apenas 32 metros quadrados, que foi construída de forma a proporcionar conforto e praticidade para o dia a dia. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like, isso nos ajuda bastante! Com linhas retas e modernas, esta casa de madeira foi projetada para duas pessoas. A casa conta com sala de estar e jantar integradas, cozinha, banheiro e mezanino com cama de casal, criando um belo quarto! Música 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 A área externa ainda conta com um lindo deck de madeira suspenso sobre o jardim. Agora me diz, o que você achou desta casa de madeira com apenas 32 metros quadrados? Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, que toda semana tem vídeos novos! Música Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentarios que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo! Te aguardamos no próximo! Mas até mais! Tchau, tchau.